Olá, meu nome é Júlia, eu tenho 15 anos. Meu nome é Ana Carolina, eu tenho 14 anos. Meu nome é Nabele, eu tenho 16 anos. Nós estudamos no Colégio Estadual Félix Mendonça, que fica em Itabuna, no extremo sul da Bahia. Eu vou falar um pouco sobre o aplicativo que nós desenvolvemos. O nome do nosso aplicativo é ASPE, que significa acompanhe seu filho. E ele tem a função de facilitar o acompanhamento dos pais na vida escolar do seu filho. O objetivo principal do nosso aplicativo é facilitar o acompanhamento familiar na vida do estudante. Assim, aproximando a família da escola e trazendo benefícios tanto para a escola quanto para o estudante. Ao observar a ausência e dificuldade de acompanhamento na vida escolar do estudante, nós tivemos a ideia de criar um aplicativo que facilitasse o compartilhamento de informações que são dadas geralmente nas reuniões escolares. E aí Abertura